O monitoramento do trânsito em Macaé ganhou reforço Três novas câmeras de fiscalização com radares foram instaladas na cidade do litoral norte do Rio Os equipamentos são acionados no momento em que os veículos passam pelo local acima da velocidade permitida ao avançar o sinal vermelho e ao parar sobre a faixa de pedestres O desrespeito à sinalização coloca em risco até mesmo a vida da pessoa que está desrespeitando a sinalização Por esse motivo está sendo implantado o equipamento com o único objetivo de preservar a integridade das pessoas que atravessam a circulação aqui Os pontos que receberam os aparelhos foram a Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia também conhecida como Linha Vermelha no sentido centro e em ambos os sentidos da Avenida Lacerda Agostinho próximo ao centro de atenção à pessoa idosa na linha azul As câmeras estão em período de testes e adaptação É um local que precisa muito de uma atenção especial com relação aos excessos que acontecem aqui Por quê? Porque se olhar para o lado aqui a gente vê que tem uma unidade aqui onde funciona o Hotel de Deus onde funciona três secretarias, tem atendimento a idosos, mais de 200 idosos frequentam isso aqui diariamente temos uma unidade escolar ali na frente também temos aqui também saídas de ambulância que faz atendimento às ocorrências diárias isso faz com que o local seja um local realmente com preocupação e aí por esse motivo nós implantamos aqui o equipamento de fiscalização Os equipamentos passam a penalizar os condutores a partir de 30 de abril seguindo as regras do Código de Trânsito Brasileiro O reforço na fiscalização eletrônica foi motivado pelo alto índice de infrações de trânsito registrado ao longo de 2022 O avanço do sinal vermelho e o uso do celular ao volante foram os principais registros Mais de 18 mil multas foram aplicadas no ano passado aos motoristas que avançaram o sinal fechado Cerca de 1.800 por parar sobre a faixa de pedestres e pouco mais de 1.100 pelo uso do celular ao dirigir É um número que realmente assusta, isso mostra que muitos condutores ainda não têm essa consciência da importância de poder respeitar as leis de trânsito e consequentemente o que a gente vê são os números de acidentes também cada vez maiores Este pedestre aprovou a iniciativa Tendo sinalização é bem melhor para os transigentes que passam por aqui é bem mais seguro sim, com certeza Além das três novas câmeras, Macaé conta com outros 16 pontos de fiscalização eletrônica e há a possibilidade de ampliar a quantidade de equipamentos Toda vez que for o estudo técnico mostrar que há uma necessidade de sinalizar o local de fiscalizar, nós vamos fazer porque o objetivo é justamente dar mais segurança aos pedestres que são as pessoas mais frágeis no trânsito e garantir que ele tenha aí um pouco mais de segurança na travessia